Neste dia 25 de maio, dia em que a nossa fundação Oswaldo Cruz completa 120 anos, momento em que o país está vendo uma pandemia, a pandemia do coronavírus, mais do que nunca se faz necessário a nossa homenagem a esta instituição de pesquisa, de ensino, a esta instituição que orgulha a todos os brasileiros, a esta instituição que produz conhecimento, que produz vacina, que produz ciência. Em nome da Frente Parlamentar Mista da Saúde, eu quero saudar todos os nossos ex-diretores da fundação, a nossa atual diretora Anísia e dizer, vamos sempre lembrar do nosso grande sanitarista Oswaldo Cruz. Mais do que nunca, precisamos relembrar e reafirmar os seus conhecimentos. Parabéns, Fio Cruz!